Música Se fazer os exames vai te deixar mais tranquila Amanhã mesmo, assim que a gente acordar, a gente vai procurar um médico, tá? Pra fazer o exame Tá bom, amor Eu não quero te ver mais assim Eu quero dar um abraço Ela é paciente do doutor Ezequiel, eu não posso simplesmente interferir da alta Então eu vou obrigar o meu pai a mudar de médico Eu tenho nojo disso que meu pai tá fazendo com a minha mãe Sem contar que ela jura que não tentou se matar e ele jura que ela tentou Tá tudo errado nessa história, doutora Carla Marini! Um mutante androide muito poderoso Ele quer nos destruir E eu sei o porquê Se a gente morrer, a humanidade será dominada pelos reptilianos E o planeta vai ser dos alienígenas O pai, eu não quero saber O mais importante, pai É que a minha mãe acordou E ela disse que não tentou se matar Como é que é? É isso mesmo que você ouviu, pai A minha mãe não tentou se matar E ela não quer mais continuar com esse tratamento de sonoterapia, pai Eu quero que você tire a minha mãe daquela clínica agora Vem cá, olha, olha só Se eu sou louco pra ter um filho E você tá querendo ter uma família A gente, tipo assim, podia começar a treinar Adoro Adoro, acho ótimo Ai, esse nosso trabalho foi um sucesso É, foi sim, Bibi Mas eu não tô satisfeito Eu quero mais Eu já tô pensando em outra coisa aqui Um novo assalto? É Só que dessa vez É uma joalheria Uma joalheria Realmente a paz é o melhor caminho, Agatha Mas muita gente não percebe que Que na verdade a guerra E a destruição e a opressão Não vai levar a lugar nenhum Não vai resolver os problemas Pô, esse amigo de vocês é esquisitão, hein? Aí, Cris Ele é um cara legal que eu sei Só que ele só tá um pouco perdendo a vida Ai Ai, chega a doer Que energia horrível O que foi, filhinha? Esse viajante do futuro Esse guerreiro do mal Ele é muito poderoso mesmo Ele consegue absorver os poderes dos mutantes Que ele quer matar E ele não tá só atrás da gente Ele quer matar todos os mutantes da Liga do Bem também Ô, Juno Esse Oron tem algum ponto fraco? Ai, não tô conseguindo ver nenhum ponto fraco Só sei que ele é muito poderoso Pera que eu não faço ideia Quem é que eu vou enfrentar Ou como ele vai agir Ele veio pra matar você, Valente Nós também, Lúcio E ele já tá vindo atrás da gente Nós vamos nos preparar E enfrentar esse mutante androide E a gente vai vencer mais essa batalha É verdade, gente Já vencemos tantas batalhas antes Não podemos desanimar Juno, se pelo menos a gente soubesse Exatamente onde ele tá Tudo que eu sei é que ele tá procurando a gente pela cidade Ele não sabe onde a gente tá Mas ele tá procurando E quando encontrar Vai querer nos matar Ele tá a serviço dos reptilianos Ele deve ser muito mal Pera aí, gente Eu só não consigo entender uma coisa A gente não tinha acabado com os reptilianos? É, alguns sobreviveram, né, Leonor? Então eles devem estar tentando mudar o passado Assim como eu fiz É claro Eles mandaram o Orion pra nos matar Pra que eles possam voltar ao que eram Então agora, mais do que nunca A sobrevivência da espécie humana Depende de nós O que foi, Estela? O que é que tá acontecendo? O seu rosto Mas não tem nada de errado com o meu rosto Me conta o que foi que você viu, Estela Ele parece deformado Parece um lagarto Eu entendo São os remédios Eu já disse que eles me deixam assim Não, Estela O problema é outro O que é que tá acontecendo comigo, então? O que? Eu não tô entendendo O que tá acontecendo? Estela, você está desenvolvendo um quadro de... Esquizofrenia Esquizofrenia? Não Não, não pode ser São os remédios É só isso Eles me deixam assim Eles é que provocam alucinações Eles... Calma Calma, Estela Calma, eu vou te explicar direito Estela Você está desenvolvendo um tipo especial de esquizofrenia A paranoia Não Não, eu não estou ficando paranoica, não Calma, Estela, calma Mas é o que parece que tá acontecendo Por isso, mais do que nunca Não abandone o tratamento, Estela Eu peço Confia em mim Eu posso te curar, Estela É só eu sei Quanto amor Eu guardei Sem saber que era só Pra você Você vai engravidar sim Você vai ver E tem muita coisa pra tentar também, pelo que o médico disse, né? Tem aquela história do dia sim, do dia não Tem aquela outra história que é a... Como é que é mesmo o tratamento que ele falou? Indução de ovulação Isso Eu vou tomar um remédio pra estimular os ovários e a gente vai ter que namorar com uma hora marcada Amor, eu sei que você não gosta, mas eu acho que a gente tem que tentar, né? Tá, esquece isso O fato de eu não gostar não significa que eu não vá fazer Pelo contrário, né? Namorar com você é sempre um prazer, meu amor Mesmo com hora marcada E você sabe que é a coisa que eu mais gosto de fazer nesse mundo, né? Então, e se a indução de ovulação não der certo, tem outros métodos também que a gente pode tentar, né? Ah, inseminação artificial Isso Então, e por acaso, se a inseminação artificial a gente não conseguir Tem também a fertilização in vitro, o que você acha? Meu amor Vamos com mais calma Uma coisa de cada vez Parece que você tá queimando etapas Parece que você tá achando que nada vai dar certo Que você não vai conseguir engravidar Ai, amor, tá vendo como eu tô ansiosa Eu sei, mas você tem que mudar o seu padrão de pensamento É o pensamento que comanda o corpo Olha só, eu sou idealista E eu acredito que se a gente pensar positivo, as coisas vão dar certo, tá? Se a gente pensar que vai conseguir, a gente vai conseguir Você vai conseguir engravidar E nós vamos engravidar Sabe por quê? Porque você não vai engravidar sozinha Eu vou engravidar com você Ai, amor Porque só de pensar nesses métodos artificiais todos, eu fico um pouco nervosa, sabe? Sim Ai, amor, eu queria tanto engravidar normalmente Não quero tanto ser mãe Será que é tão difícil assim? Será que eu não mereço? Merece, claro que merece Você vai ser mãe, de qualquer jeito você vai ver Será? Mas sim, sabe por quê? Porque se nada der certo, a gente vai adotar uma criança E vai ser o casal mais feliz Tá bom? Tá bom Ai, amor, só você pra me acalmar É Então me dá um sorriso E um beijinho O que é isso, menina? História é essa? Querer tirar a sua mãe da clínica? A minha mãe não tá doente Você sabe disso? Quer dizer então que o meu velho tá dopando a mãe, né? Velho safado Você é safado, sabia? Olha aqui Eu não dopei ninguém Nem vou tirar ninguém de clínica nenhuma, ouviu? A minha casa acaba de ser assaltada por um bando de mutantes ladrões Eu tô vendo, pai Eu tô vendo que a casa foi assaltada, mas já tá tudo bem Agora, e a minha mãe que continua lá naquela clínica internada contra a vontade dela, pai? Esses monstros ladrões me deixaram quase na miséria Mas você, você é muito cara de pau, pai Você tá pensando em dinheiro Você devia estar preocupado com a minha mãe Os meus dois únicos filhos Ficam me acusando sem ter nenhuma prova contra mim Olha, eu tô muito cansado de vocês dois Eu tô muito cansado, viu? Olha aqui Você volta aqui, pai Eu quero autorização pra tirar minha mãe daquela clínica, pai Porque esse velho é muito do safado, sabia? É muito safado Que história mais doida Teu pai internar sim, tua mãe não é maior Se eu contar, ninguém acredita Agora você, Nestor Poxa, você é meu irmão Você devia me ajudar a tirar minha mãe de lá Sabe o que você é? Você é um inútil, Nestor Sem nem visitar minha mãe naquela clínica, você foi Vou visitar pra quê, Silvia? Minha mãe tá dormindo Pra ela saber que pode contar com você, Nestor Mas ela não pode Silvia, como é que ela vai saber que pode contar comigo Se ela tá dormindo? Eu não, garota Espera ela acordar primeiro Eu tenho que entender que eu tô sozinha mesmo Mas alguém precisa ajudar minha mãe, eu não sei mais o que fazer Ah, vai Vai chorar, vai, vai Chora no quartinho Que lá é o lugar quentinho Põe um edredom e fica bem gostosinha debaixo do edredom, tá? Coitada, Nestor Você também, hein? Não tem coração? Tem coração, Armanda Só que ele é tudo da Sofia E agora me deixa quieto aqui porque eu tô pensando em quem eu vou contratar Pra dar um tiro na fuça daquele desgraçado, daquele Amadeus Ele vai ver só Eu não acredito Eu não tô acreditando nisso Com tanto problema pra resolver em casa E você não tira o Amadeus da cabeça? Esquece esse cara, Nestor Vou esquecer, Armanda Vou esquecer Quando ele tiver morto e enterrado E a Sofia estiver aqui, ó Chorando no ombrinho do papai Eu vou esquecer Sempre me dá Esta saudade Vontade de poder te abraçar Vem procurar Sinceridade Encontre alguém bruto pra te amar Sempre me dá Esta saudade Vontade de poder te abraçar Amadeus, eu tava aqui pensando no nosso casamento Tava pensando em quem? Fala Pensando que eu quero fazer festa Mas eu não quero nada assim muito luxuoso, sabe? Ué, a gente pode fazer uma coisa mais intimista, então Se você quiser, a gente pode fazer aqui na pousada Que tal um jardim ao ar livre? É, pode ser Agora, antes da festa do casamento Vai ter festa de noivado Vai ter? Não é festa demais, não? Pra comemorar o nosso amor Não é festa demais Vai ter e tá decidido Pronto, vamos falar mais nisso Sim, senhor Desculpa, hein? Nossa, você tá obediente Então, já que você tá tão obediente assim Vem cá, vem Dá um beijo Pra já, senhor Um beijo gostoso O que foi? Que carinha triste é essa? Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida E você faz uma cara triste? Não sei Não sei, Amadeus Eu acho que é Eu acho que é medo Que essa felicidade toda acabe um dia Não vai acabar Olha só, a gente vai fazer Poder de prata Poder de ouro Poder de diamante Aí quando a gente estiver bem, bem, bem velhinho E bem cansado Aí talvez, tá? Você é romântico de um jeito que não existe mais, sabia? Existe, sim Eu não quero que nada nem ninguém estraga a nossa felicidade, Amadeus Mas ninguém vai estragar a nossa felicidade Eu não vou deixar A gente vai ser sempre tão feliz como tá sendo agora Logo logo eu vou ter outra audiência com o juiz, né? Pra tratar do processo Mas tá bom É Mas eu tenho certeza que você vai ser inocentada Você vai ver É, mas o Ministério Público já aceitou a denúncia contra mim Isso já foi péssimo Ei, amor Não fica tão chateado assim, vai? Você sabe que esse processo só tá ocorrendo É porque o Ferraz é extremamente influente Se não, você já teria sido inocentada Ei Tudo vai dar certo, viu? Ainda bem que você ficou apenas como testemunha no processo Pelo menos isso, né? Eu tive tanto medo, amor Que eles acabassem querendo denunciar você como cúmplice na morte do Juan Principalmente depois de todas aquelas besteiras que saíram nos jornais, né? Ei, vamos combinar uma coisa Vamos parar de pensar nas coisas tristes do passado E começar a pensar nas coisas que estão acontecendo com a gente agora, hein? Vem cá, vem Vem cá, que eu já tô morrendo de saudade de você Ah, é? Por que ela não acorda, doutora? Ela tá em estado de choque Ela tá recebendo transfusão de sangue Porque é como se o sangue tivesse evaporado do corpo dela Ela sofreu dois ataques de mutantes hoje O primeiro de um mutante super poderoso que quase sugou toda a energia dela E agora à noite Os raios do telê É, é muito complicado lidar com ataques de mutantes Qualquer coisa pode acontecer Um ser humano simplesmente não está preparado É uma luta desigual Eu queria que isso tivesse acontecido Às vezes na vida acontece umas coisas que a gente não tá preparado É difícil de lidar Desculpa, doutora Eu tô emocionado porque Eu gosto muito dela Olha, eu sinto muito Mas a boa notícia é que ela vai ficar boa O pior já passou Obrigado, doutora Com licença que eu vou ver outros pacientes Com vontade Ainda dá lá tudo pra tanto lugar Gostou muito de você A gente brigou Eu fiquei decepcionado com as tuas atitudes Mas Eu sei que no fundo você tem um bom coração As tuas atitudes são Um pouco exageradas Às vezes as tuas opiniões Mas Eu sei que é por causa da tua retidão de caráter Que você quer cumprir a lei Mesmo quando a lei é injusta Olha Se você escapar dessa Vamos tentar de novo Que no fundo eu Eu te amo ainda Eu te amo ainda Eu não quero te perder Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Muito bem Vamos ver por onde anda o Valente Ainda tá no mesmo lugar Na favela Dona Marta O que é que o Valente faz tanto nessa favela? Pior que eu tenho medo de ir até lá, né? Desde que eu fui atacada Nunca mais eu quis botar o pé naquela favela Eu vou ligar Droga Caixa postal Eu vou deixar recado Oi Valente Meu amor é a Gabriela Você sumiu Nunca mais atender meus telefonemas Olha Eu quero que você saiba Que eu nunca deixei de te amar Que eu continuo te amando Mais do que tudo nessa vida Ai Tô com saudade de você E por isso eu decidi Que eu quero te encontrar De qualquer jeito Eu sei onde você tá escondido, hein? Eu sei que você tá escondido Na favela Dona Marta, não é? Então Se você não me ligar Ou não vier me procurar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar todos os mutantes Da Liga do Bem pra DPCOM Você que sabe Ah Eu Te amo muito, viu? O que foi? Que cara é essa? O delegado de Raiz Liga Ele tá ferido Num dos nossos quartos O que aconteceu? Ataque de mutante Eu vou até lá O delegado de Raiz É uma pessoa muito importante pra mim Uhum Quarto 13 Obrigada Não é Ferraz O doutor Ezequiel Foi me avisar Que você foi atacado O que aconteceu? Um mutante novo, Gabriela Muito poderoso Ele me atacou Ele sugou a minha energia vital Tá Eu já entendi Fica quietinho, tá? Você tá muito mal Eu acho que você vai ter que fazer uma transfusão Gabriela Gabriela, ele quase acabou comigo Olha Eu nunca antes tinha Tinha sentido a morte tão de perto Eu nunca antes tinha sentido que tava perto do fim Olha, Ferraz Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo pra você melhorar E você Se importa comigo desde quando? O pior é que eu me importo Eu quero que você fique bem Mas eu não sei porquê, né? Será que você não acabou com a Nath ainda pra mim? Eu tentei Eu tentei várias vezes Mas parece que eu ando meio sem sorte Nath Sofia Órion Liga do bem Eu juro Eu juro que eu vou mandar um por um pro Quinto dos Infernos Eu não me chamo Átila Ferraz Minha consulta foi horrível E ele me disse que Que eu não posso parar de tomar os medicamentos Mas como continuar? Seus medicamentos me fazem ter alucinações Que tipo de alucinações? Eu olhava o doutor Ezequiel e Ele não me parecia humano Mas eu acho melhor você continuar tomando os remédios, né? Se ele disse que vai melhorar Eu posso fazer se eu não sinto melhora Parece que eu tô ficando louca Que louca que nada, minha irmã Que isso? Louca, vou ficar eu Por causa das notas do Kim Mãe, mãe Quem tá olhando aí? Isso não é possível, não é, Kim? Suas notas, ó São baixíssimas Não sei Eu vou melhorar, eu cometo Se eu falar isso todo mês Desse jeito você não vai passar no vestibular, Joaquim Pô, mãe, fala assim também, né? Como é que você quer que ela fale? Olha, eu assino embaixo, hein? Você sabe que eu não vou te dar o carro Que eu te prometi se você não passar no vestibular, não sabe? Sério, tia? Mas eu achei que o carro tava certo Que era presente de aniversário Pelo jeito vai ser muito difícil você ganhar esse carro, né? Olha, o Joaquim afogo, o Estela Ele senta no fundo da sala E fica conversando com os amigos o tempo todo Ele não estuda e não presta atenção Aí fica complicado, né? Que besteira, né, Joaquim? Você é inteligente É só prestar atenção, assistir, melhorar as aulas Que nem preciso dar tanto depois Depois você é Agora, se não prestar atenção Trabalho dobrado, né? Primeiro assistir a aula E depois correr atrás do prejuízo Abriu o olho, hein, Joaquim? Olha Se não passar, não tem carro Pô, tia, você prometeu Prometi E vou cumprir se você fizer a sua parte Pô, que saco Eu tava tão afim de ganhar esse carro Eu faria qualquer coisa pra conseguir Tá gostoso esse pão de queijo, né? Tá mesmo Amor Hum? O que é essa história de adotar uma criança Se a gente não conseguir engravidar? Você pensa mesmo nisso? Claro que sim, meu amor Até porque existem milhares de crianças Precisando de família nesse país Ai, eu acho lindo o ato de adotar, sabe, amor? Hum Só que eu não sei se eu conseguiria amar uma criança Do mesmo jeito, ela não sendo minha, sabe? Hum? Como não é sua É sua sim Ela passa a ser sua a partir do momento da adoção E olha Não esquenta com isso não, tá? Porque não faz a menor diferença Será? Tenho certeza Pode contar uma história Eu tenho uma amiga minha Da época de faculdade Ela adotou dois irmãos Amor Ela tá tão feliz E ela vive dizendo que não conseguiria amar mais essas crianças Mesmo se elas tivessem nascido do próprio ventre Olha, que legal Mas você tem razão, amor Eu acho que se eu tivesse uma criança aqui dentro de casa Com certeza eu ia amar muito Independente da barriga que ela tivesse vindo E assim, eu tenho certeza Mas eu vou ser sincero com você Adotar uma criança hoje no Brasil é muito difícil Nesse caso a fila pode chegar de seis a sete anos É Eu acho que se a gente for adotar A gente devia adotar grupos de irmãos Ou crianças mais velhas Porque essas crianças que estão abandonadas nos abrigos Amor, pra você ter noção Uma criança com mais de três anos de idade Já é considerada velha no abrigo Você acredita nisso? Meu Deus Que horror, amor Isso é um pecado, né? Pois é, né? A realidade de uma criança abrigada no Brasil é muito dura Você sabia que a gente tem cerca de 80 mil crianças Crianças abrigadas no país inteiro E que só 10% dessas crianças estão disponíveis pra adoção? É E que por causa de um sistema injusto e da lentidão da justiça A maior parte delas passa a infância inteira no abrigo Ou então são adotadas por um casal de estrangeiros E são obrigadas a deixar o país só pra ganhar uma família Meu Deus, amor Você é muito triste Muito Eu não sabia que você conhecia tanto dessa realidade também Pois é, né? Infelizmente eu conheço Eu sou advogado, né, meu amor? Eu tenho um amigo que é juiz da infância e da juventude E ele diz uma coisa muito legal Ele diz que a adoção não existe pra encontrar uma criança pra família Pelo contrário, ela existe pra encontrar famílias pra essas crianças E sabe? Eu acho que a gente devia conversar um pouco mais sobre isso É, independente de você querer engravidar ou não Adotar uma criança hoje no Brasil É algo que todo mundo devia pensar É claro, amor Eu quero conversar muito com você sobre isso, sim Eu quero saber tudo sobre a adoção, tá? Tá Aqui, mãe, tá quentinho, ó Ai, minha filha, não é uma correria hoje Eu tenho que tomar café aqui na secretaria Ainda bem que você trouxe esse pão fresquinho Mãe, eu... Eu queria te fazer uma pergunta Não é essa hora da manhã? O que foi? O que aconteceu com meu pai afinal, mãe? Ah, não De novo, minha filha, não Eu tô grinada, mãe Deixa esse gol de viagem Eu não sei Eu acho que você sabe de alguma coisa Eu não quero me contar Ah, minha filha Tudo que eu já te contei E o seu pai fugiu com uma gaúcha E nunca mais deu notícias Você tem certeza, mãe? Absoluta O seu pai era um galinha E eu uma idiota, sabe? Que sempre fui fiel Deu no que deu Homem é tudo igual Será, mãe? Será que todos os homens são os canalhas, como você diz? Hum, minha filha Desculpa, sim Eu tenho que desiludir você Mas olha Mais cedo ou mais tarde Todo homem apronta uma canalice Mas sinceramente Não consigo acreditar nisso Só porque você sofreu com o papai Você tem uma péssima impressão dos homens E nunca foi à luta Pra ter outra relação Ficou que nem uma tartaruga Dentro de uma casca Tartaruga? Olha a falta de respeito Ah, tudo bem Uma pérola dentro de uma ostra Tá melhor? Hum Melhorou Mãe, só porque Você não conseguiu ser feliz ainda Não quer dizer que você ainda não consiga Ah, minha filha Eu rezo todos os dias Pra você ter a felicidade que eu não tive Sabia? Você ainda pode ser feliz, mãe Ah, minha filha Que bom Bom, já vou Daqui a pouco o colégio abre, tá? Beijo Até mais tarde Até mais tarde Ai, coitadinha da minha filha, viu? Tô novinha E tem que saber dessas canalices dos homens Como eu queria que nada disso fosse verdade, viu? Como eu gostaria de amar e ser amada Encontrar um homem lindo, másculo Ai, que me amasse com força Com licença Sim A senhorita me concede esta contra dança? Contra o quê? Contra dança É Que nem usava antigamente a palavra contra dança Agora Se a senhorita quiser Eu posso modernizar um pouco A senhorita quer dançar comigo? É que é o senhor Senhor Não, o senhor não O senhor está no céu Você Você me chama De você Ou Também se quiser Pode me chamar de Pepito Ai, desculpa É que você me chamou de senhorita E senhorita é pra moça pura E eu sou uma moça que já perdi Sabe o que eu quero dizer, né? E eu tenho uma filha Uma filha linda Que me enche de orgulho Para mim A senhorita vai ser sempre pura Pura Mas Com este olhar de tigrezo Então Vamos dançar Ai, que susto Alô Colégio Novo Ensino Bom dia Não Não é da farmácia Foi engano Oh, meu pai Eu aqui sonhando acordada Com um homem casado Logo eu Que critiquei Tanto o professor Camargo E a professora Cristina Estou muito preocupado Com a chegada do Orion Ele é extremamente perigoso Mas vocês o conheciam lá no futuro? Não Nunca nos vimos pessoalmente Mas eu sempre soube Que o Orion É um mutante pérfido Uma criação dos reptilianos Com o objetivo de destruir E semear o mal Ele é uma máquina assassina Não cura Ele conseguiu vir do futuro Pra tentar eliminar você A Juno e o Lúcio Mas o que o Lúcio e a Juno Tem a ver com isso? Pelo amor de Deus Eu fico angustiada com isso, Valente Eu acho que eu sei Que a gente tem a ver com essa história Não é, Lúcio? É, Juno Valente, vem cá Como que era a sua vida Lá no futuro? Por que que vocês querem saber? Ah, por nada Não, quer dizer Curiosidade Bom, Juno Era uma vida bem difícil Porque os reptilianos Dominaram a Terra E escravizaram os humanos Nossa, né E vem cá Sua família Seus pais Não tô entendendo Por que tantas perguntas Por que que fica tão nervoso Quando a gente pergunta Seus pais, Lúcio? Chico Os dois Vocês não acham que estão provocando Valente à toa? É, nós temos assuntos Mais importantes pra discutir Isso é mais importante Do que vocês imaginam A gente tem quase certeza De uma coisa Do que que vocês estão falando? A gente acha que você É o nosso filho, Valente Meu e Dom Lúcio no futuro Como é que é? De onde que vocês tiraram Essa ideia maluca, gente? Valente Você é ou não é O nosso filho, hein? Olha Você sabe que eu não me dou o direito De falar sobre o futuro Eu não tenho acreditado Que o futuro a Deus pertence? Bom, então Quem são seus pais, Valente? Fala, Valente Quem são seus pais? Sinto muito Eu não tenho o direito De falar sobre o futuro Só pode ser isso E é por isso Que ele fica sumindo Quando eu falo pro Lúcio Que eu não quero não morar com ele É, mas é claro É claro, gente Ele não vai existir Se a gente não se casar É E é por isso Que esse óleo Veio matar a gente Pra você não nascer no futuro Olha só Faz sentido Peraí Se isso for verdade Se o Valente É mesmo o filho de vocês dois Então Eu e o Felipe Você é uma voz Fala a verdade Fala a verdade, Valente Abre o jogo Desculpa, mas eu não Eu não posso falar sobre o futuro Você é meu filho com a Júnior Não é? Hein? E se eu não ficar com o Lúcio Você não vai existir É esse seu mistério, não é? Bom dia, professor Camargo Bom dia Você, Nestor Nem um bom dia Pra pelo menos fingir que é educado Pra que que eu vou te dar bom dia? Você não gosta de mim mesmo? Tenha um péssimo dia Nossa Vocês já começam assim de manhã cedo, né? Ô, mocinha Eu vou lhe pedir um favor Não se metam em assuntos de família, ok? Não está mais aqui quem falou Nestor Eu estou querendo conversar um pouquinho com você Mas acho melhor que seja em particular Eu não tenho segredo nenhum com a Armanda, não, pai Pode falar Bom Eu estou querendo Fazer uma proposta a você Proposta? Novidade de você fazer uma proposta, né? Eu ando muito irritado com certas atitudes da sua irmã Querendo se meter nos assuntos aí da sua mãe Eu acho que ela está passando de todos os limites É, mas se você internou a minha mãe numa clínica contra a vontade dela A Silvia tem mais a que querer isso mesmo Você tem que pagar Não, não, escuta Nestor A sua mãe está precisando desse tratamento Não está precisando não, pai E você sabe muito bem disso Ela está internada nessa clínica porque você não quer dividir a grana com ela Olha aqui Entenda, Nestor Se a sua mãe fica com metade do dinheiro Ou da grana, como você diz Aqui da casa, do colégio Em dois tempos ela perde tudo É melhor que as coisas permaneçam como estão Sua mãe fica lá na clínica Descansa um pouco como ela está precisando E depois as coisas voltam ao normal Então deixa eu ver se eu entendi O que você quer é que eu fique do seu lado nessa decisão de deixar minha mãe na clínica É isso Exatamente Eu quero que você fique sim do meu lado Principalmente na hipótese da sua irmã levar adiante essa Essa ideia absurda de denunciar o próprio pai E querer interferir no tratamento da sua mãe Tá E o que eu ganho com isso? Bom, nós podemos Podemos conversar, respeito? Sim Entendi Então quer dizer que você me chama de ladrão De sem vergonha Faz o que fez com a minha mãe e ainda quer me ajuda É isso Oh Nestor Veja bem Apesar de estar praticamente falido depois desse assalto aí dos mutantes Eu ainda tenho algumas economias que são as minhas ações na bolsa Oh Ouça bem Se você ficar do meu lado Eu prefiro dar mais algum dinheiro a você Entendi Entendi Tô começando a me interessar pelo assunto Então quer dizer que você quer me comprar É isso Nossa, que babado forte, hein? Ah, espera aí, Armandinha Espera aí que eu tô começando a ficar interessado no assunto aqui Pode continuar, pai Qual é a proposta? Meu filho Ah, paizão Eu tô pensando Ah Em adiantar A você Uma parte da sua herança Que eu não sei se você vive falando isso, né? Minha herança É, eu vim falando minha herança Depois de ter Pois é Eu adiantando a você uma parte da herança Ainda fica mais barato pra mim Sim Do que Enfrentar uma batalha jurídica Com a sua mãe Gosta uma fortuna em advogado Se é que você me entende É, vai gastar É, tô começando a me interessar Tô começando a me interessar Então eu Quero Quero você do meu lado Dessa história Tá Deixa eu ver se eu entendi então Você quer Que eu fique do seu lado Nessa história Que eu deixe a minha mãe internada na clínica E em troca você me dá um dinheiro É isso Bom dinheiro, né? Bom dinheiro É pegar ou largar Beleza Beleza Então você quer me comprar Ótimo Ótimo É só eu ficar do seu lado Deixar a minha mãe Continuar com esse tratamento aí De soma terapia Pode estar Eu não tô acreditando Que você vai fazer isso Com a sua própria mãe Amanda Relaxa, tá? Minha mãe ultimamente também Tava um pouco nervosa Tava estressada, né? Pai tentou se matar, né? Tentou se matar Não acredito Então Eu acho Muito bom Que a gente esteja Começando a se entender Também acho Vê, meu filho Você vai ter que fazer Uma outra coisa também Sabe, Nestor? Você vai ter que Bloquear essas investidas Da Silvia No sentido de querer Tirar a sua mãe da clínica Tudo bem Eu faço Mas Enquanto que a gente Tá falando aqui Ah, Nestor Eu já pensei logo Em 50 mil reais 50 mil reais 50 mil Muito pouco Muito pouco 100 mil? 200 mil, pai 200 mil E não se fala mais nisso Né? Maravilha 200? Uhum 200, ok Tá bom 200, tá bem 200 mil? Uau, hein? Tá esquecendo Eu quero também que você pare De me cobrar o dinheiro Que sumiu do cofre Você também, meu filho Não, mas se você não topar, pai Eu me junto com a Silvia E a gente vai tirar a minha mãe Daquela clínica de qualquer jeito Fechadíssimo o negócio Tá fechado? 200 mil E nunca mais na minha vida Eu falo desse assunto Do roubo do cofre Tá bom Tá bom Ainda é menos Do que você ia gastar Na justiça Se tivesse que dividir Tudo com a minha mãe, né? É, é Na verdade Eu tenho que confessar É menos do que eu gastaria Com advogados No caso de uma separação Então fechou? Fechado Camardão Meu filho Meu pai Gostei, rapaz Bom, eu preciso trabalhar, né? E vocês fiquem aí Inteiramente à vontade Tá, obrigado Um bom dia pra você Excelente Tchau, tchau Eu tô chocada, Nestor Peraí, deixa eu só ter certeza Se eu ouvi mesmo O que eu acabei de ouvir O teu pai tá te comprando Pra você deixar a sua mãe internada E você aceitou Gatinha É duzentos mil É muita grana Não posso negar isso, não É Isso é o que se chama Literalmente De vender a própria mãe, né? É Mas ó, fica tranquila Que você vai ganhar um dinheirinho também É? É Vai ter que me agradar Vai ter que me agradar Oi, Ferraz E aí? Como é que você tá se sentindo? Pode olhar pra você Já tô me sentindo bem melhor Ah, já tô falando sério Você chegou muito mal ontem aqui, hein? É sério Tô me sentindo muito bem Eu achei que ia morrer Mas agora já tô me sentindo Revigorado Foi a transfusão de sangue Com certeza O líquido vital A seiva da vida O nosso alimento preferido, não é? Fala baixo, Ferraz Fala baixo As parentes têm ouvidos Eu não confio em quase ninguém Nessa clínica aqui Tá Eu vou checar algumas coisas Bom Seus batimentos cardíacos estão normais A sua pressão também Impressionante Parece que você já se recuperou Deve ter sido meus superpoderes de mutante vampiro Fala baixo, Ferraz Eu já falei Certamente os meus poderes devem ter me ajudado na minha recuperação É bem improvável Mas vai Levanta, vai Vai se vestir Eu vou te dar alta Mas me diz uma coisa, Ferraz Eu fiquei muito curiosa com esse novo mutante que atacou vocês Orion Metade homem Metade máquina Você tem poderes impressionantes Tá, mas me fala mais sobre ele Gabriela, tem uma coisa sobre ele Que eu acho que você não vai gostar de saber O que? Ele veio do futuro Do futuro? Como o Valente? Isso mesmo Mas parece que eles não eram muito amiguinhos Ele veio, na verdade Pra matar o Valente Mas isso não vai acontecer Isso não vai acontecer, Ferraz Eu não vou deixar Olha, Gabriela Eu acho que isso Vai ser difícil de evitar Meu Deus Eu tenho que arrumar um jeito de me livrar logo da Nath Pra poder fugir com o Valente Pra bem longe daqui O que você tá pensando? Eu sei onde o Valente tá indo agora Onde? Eu vou dizer Mas a minha intuição feminina tá me dizendo Que ele vai encontrar com a Nath Antes de tentar lutar com esse Tal mutante androide O Orion Então você Me diz onde tá o Viajante do Tempo Eu mato a Nath pra você E ainda chamo a tropa da DPCom Pra combater o Orion E evitar que ele mate o Valente O plano é tentador Vamos fazer isso Você vai sair daqui E vai até o lugar que eu disser pra você E depois que eu monitorar o GPS Que eu coloquei na carteira do Valente Você colocou um GPS no Valente? Quer dizer que você sabia todos os passos do Viajante do Tempo E me enrolou esse tempo todo O trato Era que você acabasse com a Nath primeiro Mas eu vou dizer pra você Desde que Você deixe o Valente fugir Esse é o nosso acordo Tudo bem, Gabriela Eu vou fazer o que você tá me pedindo Agora se aquela gentezinha Tiver com o Valente Eu vou matar a Nath Para a perdida Esse caso Eu vou ter que arriscar, né? Embora eu não confie muito em você Mas o Valente tem que sair vivo no final dessa missão O Valente vai viver E a Nath vai morrer Eu vou cumprir o nosso trato, Gabriela Você vai ver que pode confiar em mim Você devia contar tudo pra gente, Valente É, Valente Aí vai ficar mais fácil pra te ajudar Eu não posso dizer mais nada Sinto muito Mas por que não, Valente? Valente Se isso tudo que eles estão dizendo é verdade Se você É filho da Juno E meu neto A gente deve se unir, Valente Olha Eu já interferi demais no passado E eu tô sumindo E voltando a aparecer por conta disso E eu tenho medo de falar sobre o futuro E colocar em risco a vida de vocês Ai Ai A ele de novo O Oreo Ele quer desafiar você, Valente Quer desafiar você ao vivo na TV Ai meu Deus Eu tô esperando por isso E agora o que você vai fazer? Não sei o que ele tem a dizer, né? Eu vou ligar a televisão agora Ele vai aparecer daqui a pouco Ele invadiu o estúdio de TV Sugou a energia do apresentador E tá se preparando pra lançar um desafio pra você, Valente É, porque por enquanto não tem nada diferente É só moça do tempo Na região sul Na região sul, uma massa de ar polar derruba as temperaturas Na região norte, chuva forte durante todo o dia Na região sudeste Eu me chamo Órion Estou aqui pra lançar um desafio aos mutantes Valente Juno e Lúcio Caramba, meu Primeiro o assalto a banco que o meu tamor fingiu que era eu, agora essa Se liga, se liga, ele tá falando com a gente Tenho certeza que vocês estão me escutando agora Então prestem bastante atenção Vocês têm que me encontrar nas próximas horas Mas encontrar onde? Uma mutante Juno com o poder de super comunicação Vai descobrir onde Agora, vocês têm que ter cuidado Isso é uma armadilha É, mas a gente vai vencer Quando vocês me encontram Uma grande bomba vai explodir o centro da cidade do Rio de Janeiro Esse povo não sossega Primeiro queriam explodir São Paulo, agora o Rio de Janeiro Isso não é brincadeira Garanto que vou explodir o centro do Rio Se vocês não fizerem o que eu estou mandando Valente, Juno e Lúcio Vão me encontrar A Juno saberá onde Ou o Rio de Janeiro vai explodir